Porra carinha! 3 mil e 3 mil e 39 de ouro. Vamo lá? É, fica calma. Eita! 4 bairros de Goblins. 52 e 8. Eita, calma. Tem de fim épica. Tem de fim épica. Por favor. Por favor vem épica. Puta que pariu! Caralho! Eu vou puta que pariu! Caralho! Não! Não! Calma! Calma! Vem! Mentira mano! Mentira! Mentira porra! Você é só o paciência! Mentira o paciência! Mentira o paciência! Mentira o paciência! Mentira sobre a pracíência! Mentira, eu to sonhando Gente! Eu to sonhando! Eu to sonhando! Cara, eu to sonhando! Eu to sonhando, caralho! Eu ganhei uma lendária, gente, eu ganhei uma lendária Uma bilhete, como será que eu falho, não? Não vou dizer, gente, eu ganhei uma lendária, cara Isso que eu falho, eu ganhei uma lendária Uma lendária do hoje Puta que pariu, mano Mano, eu tô tremendo, mano Eu ganhei uma lendária, cara Eu ganhei uma lendária Mano, eu ganhei uma lendária do hoje Caralho